Beleza? É isso aí pessoal, a praça é essa aqui, como vocês podem ver nas imagens, tem vários cantos assim, bem arborizado, bacana mesmo. E essa é a polêmica do Complexo Rapadura. Que os moradores não querem ceder muitos pássaros, gostei da praça, confesso para vocês, interessante mesmo, arborizado, essa praça aqui que corre o risco. Que se a ação dos moradores não resolver, corre o risco de essas árvores serem derrubadas. E a gente sabe como que é esse processo de replantio, infelizmente como funciona. Olha só, lá vocês veem lá embaixo, o muro onde eu mostrei que não dá para ver por cima com drone, porque é bem fechado, né? As copas das árvores. E é isso aí pessoal, olha só. É bem bacana mesmo essa praça. E segundo eu apurei aí, tem um terreno a mais ou menos 500 metros daqui, que segundo os moradores seria o ideal, né? Para a construção pessoal, fazer o pontapé inicial da expansão da linha 2 verde. Eu não entendo, eu acho que é pelo fato de ter menos custo, né? Para o metrô e eles não estão querendo abrir mão. E também os moradores não. Por isso vai ter uma audiência agora dia 6 de fevereiro e vamos ver o que dá aí. Beleza pessoal, voltei aí só para mostrar para vocês. Vocês verem a praça por dentro como que é. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Falou pessoal. E é isso aí pessoal, como mostrei nas imagens agora há pouco para vocês. Agora nós estamos fazendo um voo de drone. Por cima aqui, dando uma olhada nas copas das árvores aqui, na praça Mauro Broco, complexo Rapadura aqui no Jardim Tex. E é o seguinte, como vocês viram, né? A área ela é bem preservada, bem cuidada. Esse é o impasse que está tendo entre os moradores e o metrô, justamente porque tem algumas coisas aqui pessoal. Olha só, já tem uma parte murada aqui, não é tapume, né? Tapume tem só naquela lateral daquela rua. E aqui a frente, como vocês podem ver ali, já é um muro já. E na outra lateral, onde eu vou mostrar mais para frente, vocês vão ver na continuidade do vídeo. Eu vou mostrar a placa do IFAM, para vocês verem, né? O Instituto Arqueológico, né? Que em segundo algumas buscas que eu fiz, essa vai ser uma escavação nessa área pessoal. Ela não vai ter linha de metrô aqui. Ela vai ser usada mesmo para o início dos trabalhos e escavações da expansão da linha 2. E vai ter uma audiência agora dia 4 de fevereiro, né? Entre os moradores aí, o promotor do caso resolveu levar esse caso à justiça. Como vocês podem ver, aquele muro branco lá, é um muro de cimento. Não é tapume, não. E aqui, ó, eu estive dando uma volta, né? Nessa área, onde vai ser o pontapé inicial do metrô, né? Das obras de expansão que vai ligar a penha aí. Oito quilômetros de linha e mais para frente, no lote 2, vai ligar até Guarulhos, né? Mas nesse primeiro lote, vai ser ligado até a penha. Essa parte onde você está vendo o morador andando ali, onde eu dei o zoom, aquele muro sim, é tapume, né? Mas como vocês podem ver, ó, pegou metade da rua, né? Pega metade da rua. É um, é uma coisa meio que estranho, né? Como a gente vem acompanhando aí. E algumas, foi apontado aí pelos moradores, algumas irregularidades, né? Segundo eles, o metrô não comunicaram, simplesmente chegaram um dia aí, fizeram esse fechamento aí. Então, agora dia 4 de fevereiro, segundo divulgou o Ricardo Maia do metrô, do site metrô CPTM. Vocês podem acompanhar, vou deixar o link aí. A matéria que ele fez vai ser, agora vai ter essa audiência pública, dia 4 de fevereiro. E conforme eu andar aí, nós vamos estar mostrando tudo para vocês, o andamento e o que vai estar acontecendo aqui. Beleza? Hoje, dia 12 de janeiro de 2021, exatamente agora, pessoal, são 11 horas e 26 minutos. Estou mostrando para vocês que tem umas árvores aqui bem gigantes. E vocês vão ver no vídeo que eu fiz agora na parte de baixo, logo após quando eu encerrar essa parte que eu estou mostrando para vocês, essa filmagem aérea. É bem interessante a praça, é bem cuidada, porque hoje dificilmente você encontra uma praça assim. E realmente aqui a região é bem cuidada pelos moradores. E é essa área aqui, pessoal, que está tendo esse problema aí, né? Segundo os moradores, tem uma área aqui próxima a 500 metros, mais ou menos, que o metrô poderia estar usando, né? Mas a gente não sabe e o planejamento do metrô era para usar essa área aqui, mas parece que eles conseguiram, né? Eles têm todas as licenças do IPHAN, da CETESB e tudo mais, mas o caso vai estar indo à justiça agora dia 4. E vamos estar acompanhando, mostrando tudo para vocês, o desenrolar, né? De todo o processo aqui do Complexo Rapadura. Ou tudo que, todo o empecilho que tiver, né? Vamos estar atualizando vocês de todos os trabalhos, todo o desenrolar aqui da obra. Beleza, pessoal? E é isso aí, essa área, como vocês podem ver, o campo, as árvores aqui, algumas são gigantescas. E eu vou deixar vocês com as imagens que eu fiz em campo. Beleza, pessoal? Um abraço aí. E aí, pessoal, beleza? Olha só onde estamos. Aqui, pessoal, é o famoso Complexo Rapadura. Como vocês podem ver, estou fazendo umas imagens de campo, do chão, para vocês tenham ideia da praça, como que ela é, o que o metrô fez na região. Então, como vocês podem ver, ó, eles muraram a maior parte, né? Essa parte que vocês estão vendo lá dentro, seria a parte que eles vão, né, fazer os trabalhos de escavações. E aqui, pessoal, é a parte da praça, né? Mas, mesmo assim, muitas dessas árvores que vocês estão vendo aqui, ó, seriam derrubadas. Mostrando lá para baixo, como vocês podem ver, é uma praça bem arborizada, né? Olha só que legal. E aí, pessoal, os moradores da região, segundo, né, eu fiquei, fiz a busca, como vocês podem ver nas imagens, eles mesmos que cuidam da área, né, faz a limpeza. A maioria das árvores aqui foram eles que plantaram, segundo eu levantei. Então, é isso, pessoal, dia 5, se eu não me engano, de agora, de fevereiro, vai ter audiência pública. E vamos aguardar para ver o que vai ser decidido sobre essa área, né? Olha só, que árvore imensa, pessoal. Tem cada uma árvore aqui gigante. A maioria dessas árvores gigantes é que já estavam há muito tempo, de uma foto que está circulando aí, de 2004, que mostra a maioria das árvores que foram plantadas depois, né? Mas tem aí uns 10%, que é desse tamanho, assim, ó. Como vocês podem ver, gigante mesmo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta, compartilha. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo. Falou, pessoal! E aí E aí